Bora entrar aqui, ó Nossa, a gente tá no D6 Tamo longe de casa, hein Fechar a porta Vamos ver o que tem aqui, porra nenhum Eita porra, volta, volta Mano, o bagulho mais tenso na vida, eu acho É ouvir o barulho dessa porra de baixo, velho Tá aqui perto, mano Mano, é muito tenso o tiro dessa merda, velho Caralho, ele tá muito perto, mano Ele tá aqui na esquerda, ele tá aqui na esquerda Volta, volta Dá pra ver aí? Não Mano, eu tô de granada na mão, velho Pode crer, eu vou ficar também É só, é só, tem que mirar ou é só jogar? Não, você joga, só que, mano, o bagulho vai longe, hein É? Mesmo você mirar perto, ele joga com a maior força da face da terra Mano, eu tô com um cagaço disso aí, velho Dá pra ver? Vai, tá atrapado, tá atrapado, agora você não volta mais Sai, 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 sai Olha o cara, mano Mano, e agora? A gente passa correndo pro outro lado, o que a gente faz? Então, deixa eu ver Ó, vamos naquele prédio ali, ó Ali, ali, ali Ali é onde, ó? Através de você, mano Que porra Calma Ai E te achou? Morri Achou Morri Caralho, consegui fugir Não tem dois caras, dois caras de doze, dois caras de doze Isso é louco, cachoeira É isso é louco, cachoeira E aí É isso é louco E aí E aí Obrigado.